Música Sim, bem-vindo ao canal do Tibolaço, eu sou o Dieguinho Então rapaziada, tá entrando no ar mais um giro de notícias do meu, do seu, do nosso Clube de Regatas Vasco da Gama Você que tá chegando aqui pela primeira vez, se inscreva no canal e ative o sininho Mas pra quem que eu vou fazer isso, Dieguinho? Pra não perder os próximos vídeos, meu camarada, minha camarada E você, você aí que me assiste todo santo dia Meu, muito obrigado, tamo juntão nessa missão aí Todos juntos pelo nosso gigante E segue a gente lá no Instagram, tamo fazendo um trabalho muito bacana por lá E olha, eu coloquei lá uma montagem da galera do Montagens da Colina Uma página muito bacana E o nosso capitão Leandro Castan mandou um risinho maroto ali no direct Tamo junto, capita E olha, dá uma olhada aí que a montagem ficou sensacional O Cano tá ok, o Benítez tá ok O resto vocês veem lá que tá muito bacana Então sem mais delongas, já deixa o like aí pra ajudar na divulgação do vídeo Vamos começar o nosso giro de notícias Bom, a primeira informação que eu vou dar pra vocês Ela veio do Rodrigo Matos, do blog dele, lá no site da UOL Que foi o seguinte A Avant tinha feito ali um acordo com o Vasco e com o Atlético Paranaense Que são os dois clubes de maior porte, né? No cenário brasileiro que a Avant patrocina E os contratos estão suspensos, os pagamentos, melhor dizendo Desde a pandemia Até encerrar a pandemia Esses contratos estão suspensos Inclusive o Atlético Paranaense não atua desde março Porque ele não voltou a jogar estadual em Amistosos Como ocorreu já com o Vasco Então o Vasco ainda teve dois jogos de exibição aí Divulgando a logo ali da Avant E levaram meio que de lambuja E a matéria colocou o seguinte O SBT comprou os direitos de transmitir O segundo jogo da final do Campeonato Carioca ali do Fla-Flu E o SBT e toda emissora ela faz isso Ela compra os direitos de transmitir E aí ela vai negociar no mercado Quem quer fazer propaganda durante a transmissão E aí o blog lá do UOL conseguiu apurar Que cada cota é entre 600 e 800 mil reais Olha que loucura Acredito que na Globo é até muito mais caro E aí ficou acordado Que o Flamengo ali ficaria com a metade desse valor No caso o jogo de volta, se não me engano O Flamengo era mandante O jogo de ida era o Fluminense Então as cotas ali seriam o Pro-Flu Então é a informação que foi divulgada aí Então de 300 a 400 mil reais aí A Avant botou no bolso lá do Flamengo E o Vasco nesse momento agora Tá chupando o dedo aí Porque o campeonato está paralisado mais A parceria segue firme Inclusive o Vasco deu uma maciada no ego aí Que tinha saído umas informações Que a Avant tava reclamando Do tratamento que o Vasco vinha dando ali Não tava dando muito carinho e atenção E o Vasco divulgou esses dias aí Um post com a marca da Avant dando uma paparicada Dá pra manter bem a equipe do Caraminguá Lá em São Januário E aí rapaziada O que vocês acham? Até aproveitar e perguntar Se vocês gostariam de ver a Avant ainda patrocinando o Vasco no ano que vem Eu vejo uma galera ainda aí pistolando aí Porque envolve um pouco política Eu acho que é uma empresa do meio como qualquer outra Quem paga mais Pra mim tá valendo É a minha opinião Mas quero te ouvir Deixa a opinião de vocês aqui embaixo nos comentários Pô rapaziada E o bastidor do Vasco continua pegando fogo E agora eu vou levantar pra vocês O tamanho da sacanagem Ou melhor Vou comentar aqui Porque essa informação é lá da rapaziada do Papo na Colina Que faz um trabalho sensacional E a parada é a seguinte Lembra que eu comentei com vocês aí Que boa parte dos torcedores Dos sócios gerais do clube ali Foram impedidos de votar Agora tão próximo das eleições Se nada mudar Estamos a pouco mais de três meses aí das eleições Porque já correram alguns dias aí do mês de julho E as eleições a princípio estão marcadas para 15 de novembro de 2020 Então o que que acontece? Desde a anistia que esses sócios torcedores Sócios torcedores Esses sócios gerais voltaram a pagar as suas mensalidades E regularizar o seu quadro com o clube 755 pessoas passaram por esse processo E agora em cima da eleição foram excluídas de votarem O Vasco tem um pagamento inclusive de décimo terceiro Até hoje eu nunca entendi isso Você paga a sua mensalidade ali De janeiro a dezembro E ainda paga um décimo terceiro Na sua mensalidade de sócios É bizarro uma parada dessa Mas ocorre Então você pega dois anos pagando Treze parcelas você paga no ano Dois anos dá vinte e seis parcelas E a mensalidade? É setenta reais Você multiplica aí setenta reais vezes vinte e seis meses Dá um milhão e trezentos e alguma coisa Então essa galera Esses sócios Esses vascaínos aí Que pô foram excluídos agora de maneira covarde Que pagaram dois anos aí Botaram um milhão e trezentos mil reais nos cofres do clube E agora estão sendo impedidos de votarem na eleição Na hora de coçar o bolso E botar o dinheiro no clube vale Mas na hora de poder votar e usufruir do direito adquirido Com dinheiro não foi nada ganho na Alavante não Aí não pode Isso é uma tremenda de uma sacanagem Só pra passar rapidamente o contexto aqui Segundo o Roberto Monteiro E quem votou para a exclusão Dessas pessoas Eles alegam que isso foi Isso infringiu o estatuto do clube Porque segundo eles Quando a pessoa para de pagar Quando ela fica inadimplente Por mais de três meses Ela é excluída do quadro associativo do clube E não tem nada de errado nisso Realmente está no estatuto do clube Mas a negociação Que o presidente Alexandre Campello E os membros ali Os entes do clube fizeram Foi pra chamar esses sócios Pra fazer um acordo ali Botar as mensalidades em dia E poderem seguir a sua vida normal Mas como já tinha fechado Aparentemente O ciclo da galera Que poderia votar ou não Então essas pessoas Não poderiam ter ingressado Normalmente nessa categoria Pra poder votar Eu até de novo Vou refrisar aqui Via estatuto Até pode estar errado Realmente a forma Como foi conduzido Mas o torcedor Ele não entende De estatuto A grande maioria E ele não pode ser penalizado Por um processo Que não foi ele que fez Ele apenas foi lá Tá pagando E regularizou a sua situação Com o clube Se houve um erro Foi por parte do clube E o torcedor Não pode ser penalizado Então eu acho isso Uma sacanagem Todos teriam que brigar Por esse direito E eu vou falar aqui no canal Quantas vezes eu tiver que falar Quando tá certo Tá certo Quando tá errado Tá errado Deixar essa galera fora É sacanagem Então tem aí Um milhão e trezentos Que foi colocado Dentro do bolso Por esses torcedores E agora na hora de votar Eles não podem Já dei a minha opinião Quero ouvir vocês Deixa a opinião De vocês aqui embaixo Nos comentários Pô rapaziada E vamos caminhar agora Pro nosso final Do nosso giro de notícias Primeira edição Mas antes né Vamos falar daquele iPhone Maravilhoso E tá chegando Reta final Já passamos metade do mês Você que tem um sonho De ganhar um iPhone Não vai ficar chorando Depois Tá pertinho do sorteio Já Pra concorrer Esse iPhone É simples Clica no primeiro comentário Fixado desse vídeo Se cadastra Ali no link Da 1xbet E faz um pequeno depósito A partir de 25 reais E manda para o e-mail Do canal Futebolaco 2019 Arroba gmail.com E você pode concorrer A esse iPhone Maravilhoso Que eu sei Que tu vai se amarrar Com certeza E a 1xbet É a maior global bookmaker Do mundo Parceira do Chelsea Do Liverpool Do Barcelona Parceira do Brasileirão Do canal Futebolaco E eles pagam rápido E pagam muito bem Você pode ganhar Uma grana muito boa E ainda vai concorrer Né meu filho Todo mês aqui Um sorteio maravilhoso Ele já sorteou Camisas do Vasco Três iPhone Um PS4 E toda hora A gente traz uma novidade Pra vocês Então Venha para a 1xbet A 1xbet É parceira Do canal Futebolaco E esse iPhone Pode ser seu Vai ficar de fora dessa E bom rapaziada Tá aberto A temporada agora Das especulações O Vascão já disse Que quer pelo menos Três reforços Um lateral esquerdo Um atacante de beirada Um zagueiro Ou Um meio armador Se bem que o Benítez Tá começando a dar Conta do recado O Bruno César Tá dando sopros De qualidade técnica Então pode ser Que o Vasco Daqui a pouco Dê uma segurada Na meiuca Mas a lateral esquerda É urgente Mais um jogador De beirada Pra poder fazer A função Que o Marrone fazia Fazer uma sombra Hoje pro Tales Ali que joga Pelo lado esquerdo Ou pro próprio Vinícius Então o Vasco Tá olhando Essas posições Então até Fechar a janela Vai ser chuva De jogador especulado E jogador Oferecido pro Vasco Toda hora Então vou trazer Então vou trazer Algumas novidades Pra vocês O lateral direito Luiz Paulo Do Volta Redonda Foi especulado No Vasco Esses dias E ele deu Uma entrevista Ali Falou com a galera Ali do Twitter Do Somos Vascão E negou Que o Vasco Teria feito Proposta por ele Outra informação Também Que surgiu Novamente Foi a especulação Do nome do volante Elias A Fox Sport Comentou essa situação Mais uma vez Que eu também Já dei no canal No decorrer dessa semana E o Vasco Teria sondado O atleta Mas proposta oficial Não teve Inclusive O pai do atleta O seu Eliseu Havia comentado Que seria uma honra Ver o filho dele Honrando e vestindo As cores Do Vasco Da Gama E pra finalizar O Vasco Teve ontem O oferecimento Também Do zagueiro Que acabou de sair Do Independente Medellín Clube onde o Germancane É ídolo E jogou Na última temporada O zagueiro Hernan Ele mesmo Ele tem 31 anos De idade Poderia chegar Sem custos Foi oferecido Ao Vasco E o Vasco Até o presente momento Não abriu Negociações Repito Eu acho Que a zaga Do Vasco Tá resolvida Deixa quieto Do jeito que tá ali Acho que a gente tem que Dar moral pro Ricardo Graça sim Temos bons valores Como Ulisses Miranda Acabou de trazer Um zagueiro do Madureira Vai entulhar A zaga de zagueiro Eu acho Que não faz sentido Se for oportunidade De mercado Assim Um zagueiro Espetacular Extra sério Que pintou ali Porra baratinho Aí tudo bem Mas fora isso Vamos com o que tem Que eu acho Que não é carência Acho que o Vasco Também não tem dinheiro Pra sair queimando No mercado E se for gastar Um dinheiro Com o zagueiro É melhor economizar Esse dinheiro E botar mais Um jogador De mais qualidade Numa outra posição É a minha opinião Mas esses três jogadores Agora aí Pipocaram também Na mesa do Vasco E o Vasco A princípio Não tem muito interesse Nesses nomes Beleza Então é isso Rapaziada Me despeço por aqui Se inscreva no canal Ativa o sininho Deixe o seu like Porque quando eu falo de Vasco Eu fico muito feliz E vocês também Brasileirão tá chegando Camisa da capa tá chegando Então o bagulho Vai ficar doidão Então se inscreva no canal Ativa o sininho Deixe o seu like Segue a gente lá no Instagram E quanto mais vai caindo Aqui no nosso canal Na nossa família Mais força A gente ganha Pra poder socar Mulambada E ajudar o nosso gigante Fui Tamo junto